O Ministério do Meio Ambiente anunciou que vai ampliar a força-tarefa para combater os incêndios florestais na Amazônia Legal. Vão ser liberados 10 milhões de reais para a contratação de mais cinco aeronaves durante o período de maior seca na região. O avião tem capacidade para mais de mil horas de voo e armazenar o equivalente a 20 mil caixas d'água. O governo também vai aumentar o número de brigadistas contratados pelo Ibama e ICMBio nesse período de seca.